A entrevista agora ela é muito fluida porque tá chovendo, tá chovendo uma chuva deliciosa no meio da floresta e o Jorge vai falar um pouquinho de uma planta linda maravilhosa que se chama guaco é uma planta realmente muito linda tem um aspecto muito fantástico ela tem um comportamento na floresta muito linda de subir os troncos e criar toda essa paisagem lá em cima onde ela traz uma super beleza pelo seu formato de folha é um formato de cabeça de uma serpente inclusive isso tem uma simbologia pelo seu valor também medicinal e o histórico do guaco né de sempre ter sido uma planta que tratou trata do pulmão trata essa coisa de ser uma expectorante né sempre expectorar as pessoas e toda vovozinha fala em guaco todas as pessoas falam em guaco teve tosse teve uma criança com resfriado toma guaco e na minha família sempre foi muito comum gente ter pé de guaco hoje eu faço cerca viva de guaco as pessoas estão começando plantar isso a fazer cerca viva fazer pergolado com guaco é uma planta super melífera né para quem não sabe melífera é uma planta que produz pólen muito nécta ela é uma dessas produz muito nécta então guaco florido você sempre vai escutar um zoom 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 forte são as abelhas retirando o nécta e é claro o nécta retirado dela junto com o mel das abelhas isso seria um medicamento poderoso né se você conseguir ter mel exclusivamente de guaco mas o guaco tem essas vantagens de ser uma planta fácil de reproduzir então daríamos para fazer plantio em larga escala de guaco é uma planta já reconhecida né pelo ministério da saúde então você pode plantar ele em hortas de postos de saúde porque já é reconhecida e é essa planta que a gente tem esse aroma maravilhoso quando se passa por baixo da planta determinada lua determinada época do ano e ele exala esse cheiro muito agradável né e é isso pra mim é um super encanto sempre é um baita xarope um baita chazinho pode ser batido também como suco verde ainda não fiz nada não sei nada sobre a parte gastronômica mas como chá e como suco é maravilhosa e para bala né é bala de guaco maravilhoso então nós fazemos várias coisas e tudo isso vai estar aqui no rodapé do nosso vídeo aguarde arroa vamos